Olá pessoal, André aqui, beleza? Vamos ver aqui as notícias do dia indicadas lá no nosso Discord, lá na sala chamada Sugerir Notícias, tá? Foram indicadas pelo Alan, pelo Ferreira, pelo Ghost Punk e diversas outras pessoas, cara. Vamos começar aqui então olhando essa informação aqui legal. Isso aqui vai fazer parte do meu vídeo chamado Os Irmãos Mais Sortudos do Mundo, tá? Que são os aqui, os irmãos Wesley, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Começou com R$ 24 bilhões, né? Começou em R$ 24 bilhões a dívida dos caras. Baixaram para R$ 6,8 bilhões, graças a canetadas do STF. Estamos agora em R$ 600 milhões. Daqui a pouco a União tá devendo algumas joias pro Bolsonaro. Enquanto isso, os batistas levaram R$ 9 bilhões do povo brasileiro em duas canetadas do painho. Ó, entre ter de desembolsar e de repente ter a receber variações de cerca de R$ 14 bilhões, em vez de ter que pagar R$ 5 bilhões em multas, Ambar Energia ganhará mais de R$ 9 bilhões em manutenção de contrato de acordo lesivo ao interesse público que descumpriu absolutamente. Cara, resumindo, tá? Resumindo. Os caras aí iam pagar um monte de multa. Não, já desconto de 50%, desconto de tantos por cento e ainda tem outra coisa, né? As empreiteiras que foram multadas vão fazer o quê? Vão ainda pagar as obras, vão ter que pagar as multas que tem, que foram descontadas mais de 50%. Vão pagar esse valor em obras, em novas obras superfaturadas também. Muito bom! Governo avalia que jogo do tigrinho pode ser liberado no Brasil e vai tentar bloquear acesso a sites do exterior. Tipo assim, o tigrinho, se tu tiver um CNPJ no Brasil e pagar os impostos pro Brasil, pode ter jogo do tigrinho, se não, não pode, né? É por isso que tudo, é por isso que funciona assim no Brasil. Tudo que é ilegal no Brasil, tudo que é ilegal no Brasil, só é ilegal porque não paga 30%, 40%, 50%, 60% de imposto pra máfia estatal. Petista, ó, vamos ver aqui, ó. O churrasquinho tá garantido. Vai ter carne com imposto zero na cesta básica das famílias brasileiras. Lula prometeu e cumpriu. Bom dia! Vale lembrar que o PT, agora teve essa parada da votação ali, onde as carnes ficaram isentas, as carnes da cesta básica ficaram isentas de impostos, né? O PT tava contra. Cara, foi todo o PL, todos os partidos de direita se uniram pra manter o imposto zero na carne e aí veio o governo e falou, não, 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 a gente tava brincando. A gente tava brincando, vai, vai ter imposto zero sim, a gente também queria imposto zero. Tipo, eles falam de uma coisa que eles não queriam, como se eles tivessem a favor de botar imposto zero. Na verdade, todo PT estava querendo botar a taxação sobre as carnes, sobre toda e qualquer carne, tá? O Lula falou, né? Quem come as carninhas ali pode pagar o impostinho, né? Ó, petista relator da regulamentação da reforma tributária retirou a carne da cesta básica. Eles tinham retirado a carne da cesta básica, tá? Por isso que todas as carnes iam ter impostos. Oposição fez uma emenda destacada e incluiu a carne na cesta básica. E aí passou. Passou a carne na cesta básica e a carne vai ficar isenta de impostos. Petista no outro dia? Não, vai ter churrasco por causa do que o PT tá fazendo. Gerentes da Caixa perderam um cargo após barrarem uma operação arriscada e atípica de 500 milhões de reais. Essa notícia aqui já tem alguns dias, né? Mas algumas pessoas lá que trabalham dentro da Caixa Econômica viram que ia ter algumas operações lá bem arriscadas, bem atípicas. E não autorizaram fazer as transações. Todos eles foram devidamente demitidos. Esse é o tipo de transação atípica e arriscada que o Estado costuma fazer. O Estado costuma fazer transações atípicas e arriscadas pra alimentar lá um banco que algum político comprou, né? Dar dinheiro pra algum amiguinho. E como os funcionários da Caixa cancelaram isso, todos eles foram devidamente demitidos democraticamente, né? Isso aqui é até pra dar um exemplo, né? Quando o pessoal vê algum esquema rodando dentro da empresa, você fica o quê? Quietinho e tenta entrar no próximo. Polícia pede 90 dias para investigar Marçal por tentativa de homicídio. Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal é investigado por tentativa de homicídio privilegiado por liderar escalada ao pico... Peraí, tá errado isso aqui, né? Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal é investigado por tentativa de homicídio privilegiado por liderar escalada aos picos dos Marins. Isso aqui foi alguns anos atrás, quando o Pablo Marçal fez aquelas... Sabe aquelas... Aquelas... Coaching, né? O coach vem lá, ele faz os discursos e fala Pessoal, vamos subir aquela montanha agora. Eles foram lá e deu o BO. Deu o BO e estão agora querendo caçar ele porque ele criticou o Estado. Não foi por causa disso aqui. A tentativa de homicídio é o de menos. O problema é que o Pablo Marçal anda xingando o paiinho e quem xinga o paiinho acaba sentindo no cozinha. Vamos dar uma olhada aqui. Diesel avança 4 vezes mais do que a inflação. Olha que interessante. Isso aqui é uma notícia muito interessante. Segundo pesquisa da Vale Card, o preço do diesel subiu 15,5% nos últimos 12 meses, enquanto a gasolina avançou 9,8%. Então, olha só, o diesel subiu 4 vezes mais do que a inflação que o governo fala pra você que é. Só que o que acontece? O diesel é a coisa mais importante... O preço do diesel hoje é mais importante que o preço da batata, ele é mais importante que o preço da carne, ele é mais importante do que o preço que custaria para comer a sua... O preço do diesel é o valor mais importante dentro do Brasil porque tudo passa por diesel. Tudo que tem na tua casa, tudo que tem na tua casa, tudo que entra na tua boquinha, tudo passou por um caminhão, tudo foi transportado por um caminhão. Então, se o preço do diesel sobe 4 vezes acima do que o valor da inflação, significa que todas as coisas, significa que o valor do diesel vai puxar muita inflação pra cima, vai puxar muito IPCA, IGPM, aquela putaria toda, tudo pra cima. Mas, provavelmente na próxima vez agora que o Potman for analisar o nível de inflação no Brasil, eles vão falar assim, não, se bem que não é nem o IBGE que calcula a inflação, né? Mas o governo vai chegar lá e falar assim, não, o diesel vai sair do cálculo da inflação porque não importa mais. E aí eles vão falar que a inflação foi só 4%, como supostamente foi no passado, mas tudo subiu 20%. E aí você ganhou um reajuste salarial de 4%, 5% e na verdade você não notou que devido ao imposto inflacionário você perdeu 15% do seu poder de compra. Agora imagina, 4 anos do Lula você perdendo 10 a 15% de poder de compra todos os anos, você vai com certeza cair pelo menos uma classe social, né? Vamos ver se tem mais alguma notícia, o governo libera a captação milionária para o espetáculo sobre Fafá de Belém. Foram estimados 8,3 milhões de reais para o espetáculo de teatro musical. Vai homenagear os 50 anos de carreira da cantora. Aí fica fácil a gente fazer, né? Aí fica fácil da gente fazer L, né irmão? Aí fica fácil da gente fazer o L. Achei que a Fafá de Belém já tinha morrido em 96, mas pelo visto ela ainda está viva. Então olha só, fica fácil você fazer o L, né? Faz o L, faz o L que você vai ganhar alguns milhões de reais aí, né? Cara, fica realmente muito fácil. E é por isso que os artistas não estão criticando... É por isso que os artistas atuais não estão criticando o governo. Nunca se liberou tanta verba da Lei Rouanet como no governo do Lula. Foram mais de 16 bilhões de reais liberados. E sabe por que os artistas não estão reclamando? Para pegar a Lei Rouanet demora alguns meses para pegar a Lei Rouanet. Às vezes o processo pode demorar mais de um ano. Para ele ser autorizado a captar, até ele captar o dinheiro e até tu poder fazer o negócio, pode demorar mais de um ano. Então os artistas estão lá se degladiando para pegar esses 16 bilhões de Lei Rouanet. Mas logo, logo acaba esses 16 bilhões. E aí os artistas vão fazer a pombinha da paz, vão começar a cantar a musiquinha do Salve Amazônia. Entendeu? Será que vão? Ou será que o Lula vai liberar 20, 24, 25, 30 bilhões para a Lei Rouanet, para esse bando de salafrário, para esse bando de cafajeste maldito ficar quietinho enquanto você senta no pate pagando preço com muita, muita inflação?